Nós sabemos hoje que todos os grupos indígenas, todos que estavam no Brasil, praticavam em maior ou menor medida a agricultura, o que significava que eles haviam domesticado plantas, haviam feito até experimentos genéticos, nós temos hoje estudos nessa área da etnobiologia que trazem aportes muito interessantes sobre isso. Então, os índios tinham uma agricultura que foi um pouco desqualificada pelo Caminha. Quando o Caminha vê aquela enorme diversidade, a terra é fértil, tudo o que se plantar nela dá, os índios já tinham sacado isso há muito tempo antes. Os índios estavam plantando, faziam roças, cultivavam roças. Aqui, a mandioca era uma planta domesticada, segundo os arqueólogos, há pelo menos 5 mil anos antes de Cristo. O milho era conhecido aqui, era plantado antes da chegada europeia. O tabaco era uma planta nativa daqui, um conjunto de tubérculos, de feijões, etc., de frutas que os índios conheciam. Esse índio agricultor, o Caminha não viu.